E Fala galera do YouTube, sou a Culturadão por vocês, e mais um episódio da nossa série, A Novo Elegante Strikers, no entendo, tá bom então? E beleza, vamos lá então, vamos lá. Partida contra os Dark Angels, Anjos de Escuro, Mua Goin, Vá Fubu, Já vamos tentar fazer sem técnico, Boa, Toco. Boa, Toco. Boa, Indy. Tsutsuya. Vai, Toco. Boa, Indy. Vai, Fubu, que é agora, hein? Cadê o Goin? Ah, me deu. Hum, papou. Boa, Tachimukai. Andotent. Máscara assustadora. Descendeu. Boa, Doma. Não! Não pegou. Vai, Indy. Bola, Ang. Boa, Atachimukai. Morte. Subiu. Goin. Vá. Para o Império. Vai, Goin. Vai da frente. Vai, Tia. Robo lendário. O fim. Defendeu. O goleiro vai ser chato de furar. Que não passa. A torre. Ele só tem nível 3. Então, o goleiro vai ser muito chato de furar. Boa, Doma. Cabela. Que sua. Vai, Kano. Bricadinho aqui. Não. Vá. Vá. Para o céu. Que medo. Quero minha arma secreta. Cuida aqui. Vai, Kano. Vá. Para o céu. Vai para o céu. Vai, Kano. Vá. 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 Merda! Vai Domo! Isso! Vai Domo! É agora! Vai da frente! É agora! Canhão! Divino! Opin! E a Gol! Boa! 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 Não! Não! Eu não tenho defesa! Meu Deus! Não! Errou! Raio! Sobriu! Vamo Lá! Tachimukai! Mão! Tachimukai! Tachimukai! Defendeu! Tachimukai é um mito! Boa! 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 Vai, Goinge. Vamos tentar fazer um sem técnica no finalzinho. É, falhou. Vá para o inferno. E acabou o primeiro tempo. Tachimukai é um monstro, mano. Defendeu o chute mais poderoso deles. Facilmente. Vamos para o segundo tempo. Vai, Goinge. Vai, Toco. Boa, Dona. Vai, Tzuya. Não vai pegar com essa defesa. Droga, fácil. Defesa tripla. Boa, Tachimukai. Vai, Domo. Vai, Domo. Meu Deus, hein. Salvou, mano. Falta. Vai, Kano. Merda. Vai, Goinge. É agora. É agora. Vai, Fubuki. Não chutou, mano. Dá licença, porque você não mostra que ele está de novo, não. Não quero. Vai, Fubuki. Ovo Lendário. Opin. E é, Go. E é, Go! Boa, Fubuki. Boa, Fubuki. Boa, Goinge. É o novo chute do Goinge. Hélice dinamite. O fim. E é, Go! Go! Anjo de Nambi. Vai, Trio. Boa, hein. Não deixa não, mano. Boa, Kido. Vai, Kano. Tem chute o gordão? Matéria negra. Boa, está aqui no caos. Tome-te-me-se. Mão. Satônica. Tome-te-me-se. Defendeu. Tome-te-me-se. Passa nada. Passa nada. Passa nada. Está impedido. Boa bola para o Fubuki. Tome-te-me-se. Tome-te-me-se. Boa bola para o Fubuki. F Edenia. Tome-te-me-se. Tome-te-me-se. A torre. Boa, Toko. Vai, Boing. Não deixa essa defesa te pegar, não. Boing. Gravitação. Corte bucânico. Vai aqui. Tem pedido. Ganhamos fácil. 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 Estão quase zerando. Falta dois times. De novo. Fácil. 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 E é isso aí galera, esse foi o nosso episódio da série DinasumegaVan Strikers Nintendo E aí, eu fui.